...pondo sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos. Por favor, explique o que está acontecendo, porque a gente vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação. Caso o governo brasileiro não responda, que é o que a gente está esperando, que o Alexandre de Moraes não responda, mas vai ser, a imprensa será noticiada, a imprensa, essa indagação, esse pedido de explicações, caso ele não responda, eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, impondo sanções ao Brasil. O Chris Smith, que é o presidente desse comitê, já avisou que isso vai acontecer, já anunciou que vai acontecer, que vai produzir legislação, mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também ao EA. Bom pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do canal Aure Verde, né? O bicho está pegando aí, em Brasília, no Rio Grande do Sul, as verdades estão sendo expostas para a população e eles estão tentando censurar essas verdades, né? Não quer que a verdade seja levada ao povo, porque até agora não liberaram o papel para o povo, né? O povo que está precisando lá, quem está ajudando é o povo brasileiro. O governo que arrecada aí mais de bilhão diariamente, né? Eu acho que chega até bem mais que isso aí, em imposto, não está fazendo nada. liberaram 50 milhas para o show lá no Rio de Janeiro, mas para quem está necessitando, nada. Nada, 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 nada. Esse é o Brasil do amor. Olha, o carinho é absolutamente recíproco meu por você e pela sua audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Paulo, conta para a gente a tua participação fundamental, a tua participação ali no Congresso e os desdobramentos ao longo desta semana. Você consegue fazer um resumo para a gente, Paulo? Claro, nós tivemos aqui, como a gente antecipou na semana passada, aqui na Auri Verde, nós tivemos o feito inédito de conseguir uma audiência sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. E qual era o objetivo dessa audiência? O objetivo dessa audiência eram alguns. O primeiro deles era nós conseguimos levar para o mundo o que vem acontecendo no Brasil. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, é que a comunidade internacional pensa que o Brasil é uma democracia, pensa que não sabe que o Brasil censura jornalista, não sabe que tem congressista jogado na cadeia para fazer vídeo, não sabe que tem preso político, não sabe que tem centenas de pessoas com tornozeleira. A comunidade internacional não sabe disso, porque é muito pouco enoticiado sobre o Brasil nos Estados Unidos. A gente sabe que os veículos de imprensa tradicionais americanos que têm sede no Brasil, New York Times, CNN, por aí vai, estão em colúio. Eles são os grandes autores dessa ditadura. Então, a primeira coisa que nós fomos fazer foi encontrar um lugar onde nós tivéssemos liberdade para falar o que nós quiséssemos, já que não está dando para fazer isso dessa forma no parlamento brasileiro. Então, eu fui lá, tivemos a presença de uma delegação de mais ou menos uns 10 parlamentares do Brasil. Muitos cancelaram as suas vindas porque tinham compromissos no Rio Grande do Sul, o caso do Marcelo Van Hatten, por exemplo. Mas nós tivemos aí vários deputados e senadores que fizeram questão de vir aqui aos Estados Unidos por conta desse momento. Tivemos também a presença lá do Alan dos Santos, que entregou um depoimento por escrito. Tivemos a presença da Ludmila Lindgrilo, a juíza, que entregou um depoimento por escrito. Outras pessoas entregaram depoimentos por escrito, como o pessoal da Asfave, familiares e vítimas do 8 de janeiro. E nós tivemos o Michael Schellenberger, o jornalista que revelou os Twitter files e expôs a situação do Alexandre, como que ele censurava as empresas de rede social, mais especificamente o Twitter, o X. nós tivemos também o dono do Rumble, o CEO do Rumble, o fundador, o Chris Pavlovski. A gente sabe, né, Vitória, a gente que trabalha muito com vídeo, que o Rumble era fundamental para o Brasil. O Rumble era uma plataforma fundamental porque no Brasil a gente sofre censura do YouTube e a censura do Alexandre. E o Rumble, infelizmente, fechou o acesso do Brasil no início desse ano por conta das decisões do Alexandre. E nós tivemos a minha pessoa, né, eu estava lá fazendo um testemunho sobre liberdade de expressão. A esquerda teve lá uma testemunha bem fraquinha, um professor da Universidade de Oklahoma que estava muito nervoso, muito tímido lá. Nós tivemos a presença dele também. A segunda coisa que nós fomos fazer lá foi explicar aos Estados Unidos o papel que os Estados Unidos tiveram nessa história. Isso é muito importante, Vitória, muito importante. As pessoas pensam que o problema do Brasil é só do Brasil. Que o Alexandre está fazendo tudo que está fazendo porque veio da cabeça dele. Isso não é verdade. O Brasil está inserido dentro de uma rede internacional de censura. O nome disso aqui nos Estados Unidos, o nome que está sendo dado, é Complexo Industrial de Censura. Uma rede muito, muito bem articulada que envolve ONGs financiadas por bilionários internacionais como o Jorge Soros, que parece teoria da conspiração, mas não é. O Atlantic Council, por exemplo, que é financiado pelo Jorge Soros, foi quem produziu os relatórios que o Alexandre usou no inquérito das fake news. O Sleeping Giants, que pediu os nossos cancelamentos, você lembra bem, Vitória? Sim. O Sleeping Giants, financiado pelo Jorge Soros também. Então você encontra as redes de checagem de fato, por exemplo, internacionais, todas financiadas por outros agentes, como o Pierre Omnia, que é o antigo dono do eBay. Então, bilionários internacionais financiando ONGs que davam suportes a agentes do governo dos Estados Unidos que traziam as ideias de como, abre aspas, combater a desinformação. Isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, isso não vem do Brasil. Isso vem dos Estados Unidos. Então a gente mostrou como que os agentes do FBI se encontravam com as pessoas do TSE para fomentar esse tipo de censura, chamada de combate à desinformação. O Alexandre aprendeu isso com alguém. Então nós fomos lá explicar o papel que os Estados Unidos tiveram nisso, o papel que os Estados Unidos tiveram mandando diretor da CIA, secretário de defesa, o chefe do Pentágono, o assessor do presidente para vir aqui botar pressão em políticos, em militares, etc., para que não confrontassem o Alexandre de Moraes. Então a gente foi lá nos Estados Unidos falar, olha, vocês são responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Vocês têm sua responsabilidade. E nós precisamos que vocês parem de ser uma força para o mal e passem a ser uma força para o bem. O que me leva ao terceiro ponto, o terceiro objetivo que eu tinha lá. É um objetivo que não é muito compartilhado pelos nossos parlamentares, mas eu creio que seja importante. Que é para que os Estados Unidos tomem ações para ajudar a restaurar a democracia no Brasil. Essas ações muitas vezes são dolorosas. Incluem sanções ao governo brasileiro. Interrupção de cooperação entre as Forças Armadas Americanas e as Forças Armadas Brasileiras. Sanções comerciais. Sanções no mercado financeiro. Sanções. Mais especificamente, sanções contra os agentes públicos que são responsáveis pela censura. Então se você é um ministro do Supremo Tribunal Federal e está violando liberdades de expressão internacional que são protegidas por legislação internacional, direitos consagrados no Ocidente, você vai sofrer pessoalmente as consequências. Você vai perder o seu visto, você vai ter os seus ativos no exterior bloqueados, você vai sair do sistema financeiro internacional, talvez você fique impedido de fazer comércio com empresas americanas. As sanções são graduais. Até que você caia em si e restaure os direitos fundamentais. Porque aqui ninguém está falando de Bolsonaro, ninguém está falando de Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Bolsonaro. Estou aqui para defender os que atacam o Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Alexandre de Moraes. e atacam aqui a palavra é criticam a palavra correta. Agentes públicos existem para serem criticados. Então, nós tivemos esses três objetivos. E agora vem o próximo passo que é muito especial aqui, que eu posso contar para a sua audiência. Então, me conta, Paulo. Sabe por que? A gente está aqui torcendo, Paulinho, no momento em que o Brasil vive a tragédia do Rio Grande do Sul e estes personagens já mencionados por vocês, em especial o Alexandre e essa turminha, na expectativa dessa tragédia encobrir a nossa luta. E eu conversei há pouco com o doutor Ezequiel Silveira das Fave tentando exatamente demonstrar isso. Se a gente perder o foco agora e o momento é esse para esses tantos que aí estão tentando fazer com que a tragédia tire todo o foco desse Brasil que perdeu a liberdade, desse Brasil que vive essa ditadura agora, é tudo o que eles querem, Paulo. A gente sabe disso. Infelizmente, o William Bonnet está lá no Rio Grande do Sul e a gente sabe com qual objetivo. É tentar, no mínimo, fazer com que o foco esteja todo lá enquanto o DPVAT volta a ser cobrado, enquanto as barbaridades continuam a ocorrer por parte do Supremo Tribunal Federal, não é, Paulo? Isso é absolutamente verdadeiro, Pitório. Muita gente, inclusive, teve uma reportagem da Folha de São Paulo, teve o Reinaldo Azevedo, essas pessoas aí, esses capachos do governo, muita gente veio falar assim, ah, enquanto a tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês estão lá nos Estados Unidos fazendo passeio. A Folha de São Paulo me mandou uma pergunta, ah, você, como você está lidando com as críticas? Eu falei, mas que crítica? Eu não recebi, nem vi crítica, eu só vi um avalanche de elogios e agradecimento. Não sei que crítica você está falando. Ah, não, o pessoal da esquerda está dizendo que vocês estavam no Congresso dos Estados Unidos enquanto o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu espero que essa semana as pessoas entendam que, primeiro, bom, eu ainda falei para ela, eu arrecadei, fiz campanha para arrecadação para recursos do Sul, mais do que a Folha de São Paulo, eu posso garantir, como a gente está fazendo aqui no programa. Como é que está a nossa meta aí, inclusive? O Major Vitor Hugo, na verdade, Paulo, a gente conseguiu na Urivedo em dois dias 200 mil reais praticamente para a gente já ter o destino certo, tem arrecadações aqui e agora tem essas duas embarcações que a gente está lutando para conseguir até o final do programa para o Instituto Arpia Brasil, o Tenente Coronel Zucco está nessa, enfim, a gente está nessa luta, o Major já está me passando o placar aqui, Paulo. Isso é muito importante e a união das pessoas aqui de bem do Brasil, eu parei de chamar de pessoas de direito, eu estou chamando de pessoas de bem, porque pode ser todo mundo de qualquer aspecto político. Nesse sentido, tem sido formidável, eu unir forças com o pessoal da Revista Oeste e a gente precisa de várias frentes nesse sentido, então a gente tem feito a nossa parte de arrecadação, mas eu não posso voltar para o Brasil, se eu quisesse estar lá com o William Bonner no Rio Grande do Sul, eu não poderia, porque o Alexandre que assumiu o passaporte e eu sequer tenho passaporte brasileiro mais. Então, o que é importante que as pessoas entendam é que o que nós estávamos fazendo lá, aqui, nos Estados Unidos, mas lá em Washington, agora eu estou de volta a Flórida, é importante inclusive para as pessoas do Rio Grande do Sul e essa semana isso deve ter ficado muito claro, porque quando você começa a ter censura, você fica impedido até de noticiar os fatos quando eles são desagradáveis para o governo. isso não vai acabar as críticas ao Alexandre. Agora você está vendo a ação política do Ministério da Justiça do Lewandowski para perseguir as pessoas que diziam que estavam falando do que estava acontecendo com o desabastecimento, do que estão falando dos saques que estão acontecendo, da calamidade de segurança pública que o Rio Grande do Sul está vivendo, dos problemas de desabastecimento, dos problemas de chegada das doações dos problemas do governo colocando empecilhos e atrapalhando e isso é muito ruim porque o papel da imprensa é o de crítica ao serviço público e aos agentes públicos. Então quando a gente vai nos Estados Unidos lutar pela liberdade de expressão isso tem um impacto direto não só na calamidade do Sul mas em todas as calamidades que o Brasil vive e vai continuar a viver. Essa infelizmente não vai ser a última. E o que eu posso dizer para você aqui que é uma coisa concreta que está acontecendo que está em curso é que a informação que eu tenho nesse momento ainda não se confirmou deve se confirmar nas próximas duas semanas é que o Comitê de Direitos Humanos o Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores que é quem trata das violações de direitos humanos internacionais vai pedir explicações ao Alexandre de Moraes sobre essas violações. Esse é o primeiro passo. Eu estou torcendo para que eles deem 72 horas para o Alexandre explicar porque eu gosto de um certo requinte de crueldade. Mas eles vão mandar devem enviar um ofício pedindo explicações para o Alexandre de Moraes com cópia para o presidente do Supremo Tribunal Federal presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado perguntando ao Alexandre sobre as violações de direitos humanos dizendo olha nós vamos preparar uma legislação dura impondo sanções ao governo brasileiro e agentes públicos por favor explique o que está acontecendo porque a gente quer vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação caso o governo brasileiro não responda que é o o que a gente está esperando que o Alexandre de Moraes não responda mas vai ser a imprensa será noticiado a imprensa essa essa indagação esse pedido de explicações caso ele não responda eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos impondo sanções ao Brasil o Chris Smith que é o presidente desse comitê já avisou que isso vai acontecer já anunciou que vai acontecer que vai produzir legislação mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também ao EA que em breve que por um acaso com passe mágica nós passamos dois anos batendo na porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles não nos ouviam o doutor Ezequiel que estava aqui pode contar inclusive que ele esteve lá com mais de 100 casos de denúncia e eles nunca deram bola para a gente aí subitamente depois da audiência no mesmo dia da audiência às duas da tarde eu recebi um e-mail deles me pedindo uma reunião comigo e com os deputados eu falei uau poxa funcionou como uma máscara você vê que se acende a luz as baratas saem correndo é sempre a velha história Exato Paulo e agora lembrando que o Elon Musk ainda não participou o Elon Musk ainda não esteve ali e vejo como uma cereja também desse bolo não é Paulo? É a ideia do Elon Musk participar chegou a ser ventilado que o Elon Musk participasse dessa audiência especificamente mas a gente tem que aprender isso aí é meio igual cozinhar cozinhar você não pode chegar e pegar a panela com o fogo máximo e tacar o ovo lá dentro senão o ovo fica esturricado e não fica bom você vai aumentando a temperatura aos poucos você vai controlando ali o aumento da temperatura então nós temos a real possibilidade tem algumas coisas envolvendo o Elon Musk que eu não posso falar mas vão ter algumas coisas boas aí envolvendo o Brasil e o Elon Musk no futuro próximo e uma das das previsões é envolve também a ação dele no congresso dos Estados Unidos é importante dizer que nós às vezes as pessoas se confundem mas tem duas frentes paralelas agindo nos Estados Unidos que se conectam uma delas é o Comitê das Relações Exteriores que é o do Chris Smith e o outro é o Comitê Judiciário que é o do Jim Jordan o Comitê das Relações Exteriores é o que foi o que fez a audiência e o Comitê do Judiciário foi o que o que liberou as decisões do Alexandre tornou as decisões do Alexandre públicas parte dos Twitter Files então você tem duas frentes agindo em conjunto e de forma a gente tenta pelo menos que sejam mais ou menos coordenadas inclusive assim que eu terminar aqui com vocês às 11 horas aí do Brasil a minha reunião é justamente com esse pessoal do Comitê Judiciário para a gente enxergar o que dá para fazer para restaurar a democracia no Brasil o que eu posso dizer é inegavelmente Pitório o clima mudou né é isso que eu ia te perguntar Paulo a tua esperança aliás está reabastecida está recarregou a esperança Paulo eu até disse no dia 21 de abril lá no Rio para o presidente Bolsonaro eu disse presidente olha ainda estamos em mar aberto mas há uma sensação de mudança da direção do vento é a sensação que eu tinha ali em abril há quase um mês reabastecida a esperança Paulo eu acho que a gente está olhando aqui e está começando a ver já que você está usando essa metáfora a gente começou a ver uns pássaros voando perto da gente que é sinal de que existe terra em proximidade né olha bom pessoal é isso aí né é tão nítido que os ventos começaram a mudar que a gente vê um desaparecimento né daquela pessoa entraram outras agora em cena né que cada um agora é o tal do ministro esse que está falando aí que vai mandar aprender quem falar a verdade que a verdade é somente aquilo que a rede global falar né a rede global falou é verdade sempre que foi provado que era mentira foi provado que era mentira a rede global estava mentindo para o povo aí está provado agora eles vão ficar com esse papo aí de que ninguém vai poder gravar os vídeos ninguém vai poder falar que o recurso não está chegando não é eu que estou falando né os moradores eles estão fazendo vídeos estão mostrando que os recursos não estão chegando que as coisas realmente estão acontecendo do jeito que eles estão mostrando né e a gente vê os vídeos tenta analisar o cenário do negócio a gente vê o vídeo do jeito que a água veio né em algumas câmeras de algumas casas a velocidade que veio a gente dá para tirar as próprias conclusões do que realmente aconteceu né a gente pode tirar aí a conclusão do que realmente aconteceu espero muito muito quero que a TV esteja certa quero que eles estejam certos infelizmente sejam aí esses números de 100 mais 100 e pouco desaparecidos ou só isso aí já é muito né uma pessoa seria muito mas que se for esses números aí já não seria tão grave como é o que a população lá está falando tem muita gente fazendo muitas denúncias né tem prefeito governador a gente viu o vídeo aí do prefeito conversando com esse cara e ele falando cadê o recurso a gente precisa do recurso só que segundo a ministra do Barbudinho o recurso vai chegar na hora certa e agora não é a hora quando vai ser a hora quando o povo brasileiro salvar todo mundo aí vai ser a hora lembre desse pessoal aí daqui 4 anos daqui 4 anos não né daqui 2 anos em alguma coisa eles estarão de volta daqui 2 anos e pouquinho eles estarão aí de volta né pra pedir a você que aperte o botãozinho vermelho pra eles na verdade os espectadores do vídeo aqui nenhum né nenhum vai fazer isso mas cabe a gente infelizmente a gente tem que tá alertando aí quem conhece apesar de ser um número irrisório aí cada 10 que eu conheço 2 1 é canhoto e mesmo assim eu jogo lá pra eles fico jogando as verdades na cara deles pra ver se nos grupos né na verdade eu não gosto nem de falar com essas pessoas pra ver se eles acordam pra ver se de alguma maneira eles abrem o olho porque quando chegar o próximo aí eu tipo assim eles não vão ganhar não tem como né se não houver um malabarismo se não houver um esquema dificilmente esse povo aí ganha dificilmente esse pessoal consegue alguma coisa gente tá nítido as ruas falando né aonde o barbodinho vai promove evento explica põe carro anunciando e não vai ninguém o outro fala lá no no insta dele ó tô desembarcando em tal lugar amanhã no horário que ele desembarca lá não cabe de gente pra recepcionar ele tem coisa errada aí ou os canhotos só saem em 4 em 4 anos né 4 em 4 anos eles decidem aparecer mas muitos deles muito mesmo mudaram de lado a gente viu nas redes sociais os que não mudam de lado ou é muito ignorante ou é porque ó é igual o cabelinho azul lá carinha do cabelo azul né ele lá o que mudou a opinião dele foi o papel porque há anos atrás ele chamava o barbudinho de maior ladrão de todos os tempos aí agora a narrativa dele é outra o papel né fortaleceu ele o papel é a raiz de todo mal né esse papelzinho aí é é terrível faz as pessoas mudarem caráter muda caráter muda muita coisa e é verdade muda muita coisa né de cara ele já muda o status da pessoa né mas quando começa a mudar o caráter aí é perigoso vamos dar uma lida aqui pessoal sem provas Grace Hoffman acusa apoiadores de Bolsonaro de criar fake news com provas SBT mostra que realmente os caminhões foram mutados Glaze com provas tá então ó Winderson irrita Janja com provocação sobre resgate de cavalos deixa eu ver isso aqui Winderson Nunes provocou Janja após primeira dama expressar a emoção com resgate do cavalos cara tanta gente ela expressou emoção ao resgatar um cavalo o Barbudinho fez a mesma coisa né ele disse que sonhou com o cavalo Caramelo em Canoas Rio Grande do Sul nesta quinta-feira o comediante sugeriu que a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva criar um abre aspas circo de comoção e compartilhou um meme de Jade Pinoc e com levando roupa à beira do rio a atitude irritou a socióloga a polêmica teve início quando o humorista repostou uma publicação de Janja no X antigo tweet sobre resgate do animal em meio a enchente no entanto muito emocionada muito emocionada desde as 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo conseguimos peraí conseguimos caramba tá querendo ganhar até isso ela tá querendo ganhar palanque ela tá querendo cuspir com a madeira dos outros é isso o cara vai lá cospe e ela quer cuspir com a madeira do cara então aí conseguimos salvar o cavalo caramelo conseguimos tá aqui ó é sério isso aí é negociar com o pau dos outros né escreveu a primeira dama em seguida em seguida Nunes compartilhou a mensagem em seu perfil acompanhando de meme em que Jade Pico aparece levando roupa à beira do rio a samba mano esse povo aí é precisa ser estudado brincadeira brincadeira